Tá toda mulherada aqui, cês tão preparadas? Ó, tem 5 mil reais espalhado pelo Braves. Em 3, 2, 1, vai mulherada! Eu tô vendo 50 reais aqui. Bora, rapaziada! Ai, não vou falar não. Tem dinheiro na coisa, gente, só tem que mostrar. Tem na onde, caralho? Nossa, senhão. Vai, Nath, vai, Nath, foi, foi, foi. Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo só pra vocês. Aqui, mano, no canal do Adalhort, é o seguinte, rapaziada. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui com as meninas no Desafio Braves. Escondendo 5 mil reais nesse campo todo, rapaziada. O bagulho vai ser o seguinte, gente, é bem simples. Eu vou colocar o dinheiro, mano, espalhado por tudo aqui esse campo, o Braves inteiro, e quem achar vai pegar o tanto de dinheiro que conseguir achar, tá ligado? É tipo assim... Tem duas escolhas. Ou eu pego esse dinheiro todo escundo num lugar só e uma pessoa só acha, ou eu faço um monte de dinheiro espalhado e vocês conseguem pegar um pouco cada uma. O que vocês preferem? Espalhado, espalhado. Espalhado? Então vamos fazer assim. Rapaziada, vamos começar esse vídeo já jogando dinheiro pro alto. Quem quer dinheiro? Cola aqui, rapaziada. Segura aí, bote. Quem quer dinheiro? É isso, rapaziada. Agora eu vou esconder o dinheiro, porque, mano, tem muita gola aqui, rapaziada. É dia de verdade, não é vídeo feio. Porque esse vídeo está sendo patrocinado pela... Braves! A patrocinadora oficial do canal. Então vamos embora, rapaziada. Todo mundo se escondendo, então vai esconder o dinheiro. Vocês não podem ver onde que tá. Enquanto eu escondo o dinheiro, rapaziada, se liga como que funciona a Blaze aí. Chama, rapaziada. Antes de começar esse vídeo só pra vocês, eu quero explicar como funciona o site da Blaze. Lembrando o site da Blaze, é só pra maior de 18 anos, jogue com responsabilidade. E assim que você entrar na Blaze, já usa o meu código, que é LEO2022. Pra você ganhar até mil reais de bônus e 40 rodadas grátis. Demorou, rapaziada? Mano, lembrando que o depósito mínimo agora na Blaze é de um realzinho. Então você não precisa colocar mil reais, dois mil reais, igual eu tenho de banca aqui. Mano, começa do baixo, começa, mano. Pra você ver como que funciona o jogo. É muito massa, eu tenho certeza que você vai gostar. Depósito mínimo de um realzinho, você vai vir aqui em Depostar. O depósito é feito pelo Pix e o saque também. Então na hora que você ganhar o dinheiro aqui na Blaze, você vai colocar o seu Pix. E vai cair o dinheiro na sua conta rápido demais. Lembrando que o site da Blaze é as retiradas mais rápidas que existem, mano. É muito bom. E também lembrando que o bônus é só válido para as novas contas criadas. Demorou, rapaziada? Então, bora lá. Vou ensinar vocês como que joga aqui no site da Blaze. Hoje a gente vai jogar, mano, o Minus, meu parceiro. Eu gosto muito do Minus. O Minus, como que ele funciona? Ele é basicamente um campo minado. Vocês estão vendo aqui que tem vários quadradinhos aqui, certo? Olha o tanto de quadradinho que tem. E eles são repletos de diamantes. Mano, tem muito diamante aqui debaixo desse quadradinho. Só que aqui, ó, tem quatro minas. Você pode colocar o tanto de mina que você quiser também. Por exemplo, 20, tá ligado? Só que vai ficar hard. Eu gosto de jogar com quatro minas porque aqui, ó, tá tudo cheio de diamante, certo? Só que tem quatro minas. Mano, eu não posso achar essas quatro minas. Se eu achar, bum, ela estoura e eu perco. Então, basicamente isso. Quanto mais diamantezinho eu achar, mais dinheiro eu vou lucrar, tá ligado? Então, mano, sem mais enrolação, aqui na minha quantia eu vou colocar milzinho pra começar. E vamos nessa, meu parceiro. Começamos o jogo. Bora. Um diamantezinho. Dois diamantezinho. Três diamantezinho. Ai, meu Deus. Quatro diamantezinho. Cinco diamantezinho. Opa, já tá bom. Eu posso parar, ó. Eu posso retirar quando eu quiser. Então, eu já fiz mais que o dobro. Eu coloquei mil. Tô tirando dois mil quatrocentos e trinta e sete, ó. Retirei. Fiz duas vezes a mais do que o meu valor. Duas vezes vírgula quarenta e quatro. Mano, muito bom, meu parceiro, mano. Mano, o Miners é um dos melhores jogos que tem aqui na Blaze. Na minha opinião, tá? Cada um pode gostar do seu jogo. Mas esse aqui é o que eu mais gosto de jogar, porque eu ganho mais dinheiro. Ó, bora pra mais uma, então. Mano, um diamantezinho. Dois diamantezinhos. Três diamantezinhos. Rapaziada, com três diamantezinhos você já pode sacar, ó. Ó, tá vendo? Se quiser de pouco a pouco, também pode. Agora eu vou fazer uma arriscada, mano. Eu vou ir de bastante, porque eu já ganhei dinheiro mesmo. Tô com quatro mil e seiscentos. Eu vou tentar pegar um seis, sete diamante. Mas sabendo do risco que eu possa perder. Bora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Mano, três mil reais. Olha isso que eu fiz, mano. Trenglin. Trenglin. Aqui no meio, vai. Mais um. Mais um. Opa! Mais um eu racha, hein? Ou será que... Mano, eu vou pro tudo ou nada. Eu vou pro tudo ou nada. Eu vou pra galera. Uhul! Lecote! Cinco mil no bom, mano. Retirei. Mano, eu tô com oito mil na minha banca. Eu comecei com dois e pouco. Mano, é muita grana, velho. Você tá doido, meu parceiro? Mano, eu vou colocar quentinho. Mano, porque agora eu vou ir muito. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mano, olha isso. Olha isso, mano. É muito massa de jogar. Será que eu tiro agora esses dois e quatrocentos? Aí eu fico com dez ou tento ir mais? Ai, perdi. Ai, meu Deus. Mas tá bom. Mas tá bom. Eu já tô no lucro, né? Comecei com dois mil, tô com oito. Você tá doido? Eu vou colocar mil e quinhentos agora aqui agora, meu irmão. Você tá doido? Mano, o Mainz é muito bom, velho. Então bora pra mais um minha de mil e quinhentos. Mano, eu vou fazer igual o Neymar. De pirâmide, assim, ó. Essa é a técnica dele. Ó, uma. Aí, Neymar, vamos ver se você joga bem, hein? Um, dois, três. Ô, meu Deus. Ó, Renato. É, Renato. Esse mês vai ter aumento, né? Nos Caçadores de Lendas. Porque o que eu tô ganhando na Blaze aqui é brincadeira, meu parceiro. Esqueça tudo. Tá bom. Tá bom. Eu compro o colete pra você. Pode deixar. Ô, parceiro. Pode deixar. Tô ganhando aqui, tio. É, nós tamo junto. Mano, tô ganhando dinheiro aqui. O Renato já pediu presente. Mais um. Mais um, hein? Fechei. Esqueça tudo, mano. Só de trianglinho, ó. Tuk, tuk. Tuk, tuk. Mano, cinco mil. Quatro mil e quinhentos, né? Onze mil eu tô na minha banca agora. Rapaziada. Nossa senhora, muito bom demais. Muito, muito, muito bom. Meu Deus do céu. Bora lá, então, rapaziada. Vamos jogar o Crash 2 agora. Léo, eu nunca joguei o Crash 2. Como que funciona? É o seguinte, rapaziada. Tá vendo esse foguetinho aqui? Ele vai subir. Ele tá pronto pro lançamento, ó. Ele vai, mano, ele vai voar. Três, dois, um, ó. Subiu. Quanto mais ele sobe, mais multiplica o dinheiro que tiver aqui na quantia. Esse aqui é o multiplicador. E você pode parar de subir o foguetinho na hora que você quiser. Você pode pular do foguetinho na hora que você querer. Tá ligado? Só que se você ficar no foguetinho até ele explodir, você perde o dinheiro que você colocou na quantia. Entendeu? Então, mano. Você tem que pular fora na hora certa. Tá ligado? Você não pode ficar até o final, senão você vai perder, meu parceiro. É o seguinte. Vou colocar aqui milzinho. Milzinho. Fechou? Comecei o jogo. Então, em três, dois, um. E foguete lançado. E já tá contando aqui, ó. Retiradas em mil e trezentos, mil e quatrocentos. Mano, tá até tremendo a casa aqui, meu Deus do céu. Tá acontecendo? Eu vou retirar aí no 2.0. Tirei meu dinheiro. Mano, ganhei dois mil e noventa. Eu fui até a lua. Ainda bem que eu parei porque o foguetinho já estourou. Você viu? Eu ia perder. Mano, tem que estar atento com o jogo aqui, ó. Vamos mais uma. Foguetinho preparado para o lançamento, saindo para a Terra e passando pelo Sol. E aí ele traz o Júpiter. E vai subindo, vai subindo, vai multiplicando meu dinheiro. E quanto mais sobe, mais multiplica. A gente já tá lá no espaço sideral, passando ali pela NASA. Mano, vou tirar no 3. No 3 eu tiro. No 3 eu tiro. Nem que eu... Mano, tá tremendo a casa, meu Deus do céu. 3.160 eu tirei, mano. Subi muito. Muito. Foi top. Tô com 14 mil na minha banca. Mano, tá tremendo a casa aqui, meu Deus do céu. Tá acontecendo. Vocês estão ouvindo isso? Mano, tá até tremendo a câmera. Vou para mais uma. Vou para mais uma. Vamos para mais uma. E... Mano, tá tremendo a casa. Lançamento lançado do foguete da NASA. Mano, eu tô lá no espaço sideral agora, nesse momento. Tiozinho, pilota-se foguete. Porque foguete não tem ré, meu parceiro. Mano... O que tá acontecendo? Explodiu o foguete. Perdi. Perdi. Dessa vez eu perdi. E o mais engraçado é que tá uma tremedeira, eu acho, que na rua. Tão reformando alguma coisa aqui. E, mano do céu, parece que eu tô... Ó. Parece que eu tô dentro do foguete, meu parceiro. Mano, o bagulho tá tremendo a casa inteira. Olha. Você tá doido? Parece que o foguetinho tá subindo. Eu já tinha começado. E eu tirei. Na hora que começou, eu ganhei 50 reais. Sabia que dava pra fazer isso? Eu não queria ter feito isso, mas eu fiz sem querer. Ganhei 50, então. Ainda bem que eu tirei, porque eu ia até 2.0. Mano, assim que começa o jogo, você já consegue retirar, tá ligado? Isso é muito bom. Se você quiser ganhar de 50, 50, dá, ó. 3, 2, 1 e... Tirou? Mano, 170 reais eu ganhei. Mano, é na hora. Ainda bem que eu parei, porque explodiu o foguete. Mano. Tipo, eu sou extinto. Fala, ah, eu vou ir bastante. Ah, eu vou ir pouco. Ah, eu vou deixar até 2 vezes. Ah, eu vou deixar até 3 vezes. Ah, eu vou deixar até 5 vezes. Rapaziada, é simples. É só você retirar. Então, antes do foguetinho explodir, que é a certeza que você vai ganhar, tá ligado? E cuidado pra não ser ganancioso, porque quem muito quer, nada tem, hein, meu parceiro. Vamos jogar mais um dinheiro. Vambora. Bora, 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 bora. Vambora, bora, bora. Ó, 1.5 eu já vou tirar pra quem é daqui então, ó. Mano, 1.570 reais. Lembrando que aqui, ó, no QW2 tem bônus. Há 91 rodadas atrás, sortou um bônus. Daqui a pouco vai lançar mais um, hein. Daqui a pouco vai soltar o bãozinho pro papá. Mano, é isso, eu vou jogar um minha Se eu ganhar, eu ganhei, se eu perder, eu perdi Porque eu já tô com 13 mil na minha banca Vai, vamos fazer mais uma de quentinho aqui Mais uma de quentinho, meu parceiro 1.5, vai no 2 Eu vou arriscar no 2, vai, eu vou arriscar no 2 Eu vou arriscar, eu vou arriscar tudo ou nada É, foi nada Mano, eu coloquei 2 mil reais agora, rapaziadinha 2 milzinho Já já vai soltar o bônus do meu peito Mano Vai, 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 mano 1.5 eu ganho 3 mil reais É, e 2.0 eu ganho 4 mil reais 4 mil reais, 4 mil reais E ganhei 4 mil reais, 4 mil 180 É isso, rapaziada Eu vou parar de jogar já, porque eu já fiz minha meta do dia Muito mais que a minha meta, mano Eu tava com acho que 2 mil e poucos no começo do vídeo Agora eu tô com 15 mil reais De banca, meu parceiro Agora eu vou sacar e fazer o que eu quiser Lembrando que o suporte da Blaze é 24 horas por dia 7 dias da semana pra te atender Caso você tenha alguma dúvida E é isso, mano Se você gostou desses jogos Vem jogar também Porque o depósito mínimo, como eu falei É de um realzinho Vem jogar pra se divertir Jogue com seus amigos, mano Que é muito massa Mano, Crash 2 E também o Minds Que tá pagando muito Vocês viram aqui na parceira Joga com responsabilidade, demorou? É isso E bora pro vídeo, meus lindos Rapaziada, eu vou esconder nos melhores lugares do Braves Mano, vai ser muito massa, véi Vou começar colocando 100 reais aqui nesse... No esgoto Água não vai levar, será, Léo? Se levar Bota lá naquele buraco lá, ó Tão aqui esperando, minha gente Até a Dani tá aqui, o financeiro Sai daqui, Dani Sai daqui Não, Dani, venha Você é o financeiro, Dani O que tá acontecendo aqui? Na verdade, eu trabalho Eu tô precisando de dinheiro também Ah, não, que é isso Rica, milionária Milionária, milionária Milionária, milionária Peraí O dono do vídeo é filho dela Olha lá Milionária, milionária Milionária, milionária Peraí, peraí Aê Que tá jogando dinheiro, tá aqui também Milionária, milionária, milionária É isso, minha gente Vamos esperar então ele esconder o dinheiro E já, já nós guardamos aí vocês, tá? Aqui dentro desse esgoto eu vou colocar um monte Pra muita gente pular aqui dentro Tem que entrar, legal Eu entrei no esgoto de meia Peraí, gente, ó E o marido dela é youtuber também Milionária, milionária, milionária Milionária Faz o caminho por aqui, Leandro, do Godzilla Edbull, patrocina nós Eu tô colocando dinheiro em tanto lugar, rapaziada Tá esquecendo Que eu não sei onde que vai estar depois do vídeo É legal jogar dinheiro Eu tô gostando de fazer esse vídeo, rapaziada Juro E agora... Ai Foi mal Eu ia falar com tanto impacto Mas agora sobrou mil reais E eu vou colocar lá no Godzilla, meu parceiro Vambora Vamos lá Rapaziada, olha o tamanho dessa rampa Mano do céu Vai arremessar as meninas muito longe Muito, muito, muito longe Então bora, rapaziada Vamos subir lá em cima E vamos colocar uns mil reais Coloquei uma bem aqui na pontinha Para a cara descer Vum Consegui pegar Nossa, eu odeio a escada Bom, rapaziada Eu tô com medo de subir lá em cima Eu vou deixar o Lomba Lomba, coloca o dinheiro lá Aí, galera Cem reais aqui, ó Vou deixar aqui Cem reais Aqui Cem reais aqui Cem reais Vamos tentar pôr aqui, ó Aí E olha a altura aqui, galera Olha isso Prontinho Cem aqui Cem aqui Mais cem reais aqui Bora Meninas Vocês estão preparadas? Mano do céu Quanta mulher tem aqui? Tirene, você vai ser a primeira? Boca Eu tava conversando com elas Que a gente vai juntar todo o dinheiro Pra pagar uns no GoBoy Ah Hã? Não tô de uma vez, não? Todo mundo Tá toda mulherada aqui Vocês estão preparadas? Ó Tem cinco mil reais Espalhado pelo Braves Em três, dois, um Vai, mulherada Gente, eu preciso achar esse dinheiro Igual eu acho os podres dos machos Agora, agora tem muita grana, gente Muita grana mesmo Achei Achei Observe lá Tem muita grana pra trás Muita grana pra trás Vou ver o que tem Ah Ai, eu não quero pular aí não Tem muita grana Eu tô vendo cinquenta reais daqui Tem dinheiro aqui ainda Gente, você Achei cinquenta Gente, vocês querem saber onde tem mais dinheiro? Sim Então vem cá todo mundo Eu vou dar a dica master Quem tem coragem Já pode correr pro Godzilla Quem tem coragem vai pro Godzilla Vai, 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 vai Tem dinheiro na corda e lá em cima Vai, vai, vai Corre Tem que pular aí O Godzilla tá ligado Quem queria pular pode pular Ai, eu não vou pular não Tem dinheiro na corda, gente Na frente de vocês Tem na onde, caralho? Nossa Semhão Só lá Todas as notas que tá lá em cima É de cem Não vou falar quantas tem Cadê? Cadê? Não tem mais Não tem nada Tem mais, tem mais Tem mais duas notas aqui em cima, hein Uma Tem mais uma Mano, essa prova foi muito sensacional Muito, muito, muito Pegaram Tem mais uma Aonde? Em direção à água tem mais uma nota, hein Apontando pra água tem mais uma nota Acabou 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 E agora quem achou tem que descer, né? Tem que achar Tem que descer Tira o tênis e o óculos e vem Quem achou o dinheiro tem que descer Vem embora, né, gente? Tem certeza que vai descer do telefone? Oxi Só vai vir a Nath Vem, Nath Vai, Nath Vai, Nath Por aqui Que eu tinha deixado ali em cima Eu tinha deixado na ponta desse correga Eu acho que deve ter caído no rio Mulherada Que achou dinheiro Fala eu aí Tá feia Como assim? Não pegou nada Nem vintinho Nossa, Elô Cada mundo A hora que eu achava um A pessoa Errou Nossa, ninguém vai dar umzinho Aí, ó Humilde 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 Gente, vamos fazer a contagem do dinheiro Pra gente ver se não tem dinheiro espalhado por aqui Quanto você conseguiu, Elô? Eu ganhei vinte e dez Nath, quanto que você ganhou? Duzentos e sessenta Duzentos e sessenta Eu não quis nem dar E você? Cinquenta Cinquenta, um só? Só, subidita Parada em tudo na vida E você? Duzentos Você pegou as duas da corda, né? Peguei Eu vi Eu te escutei Cento e vinte Cento e vinte E você? Quarenta? Só quarenta? Mas que lerdeza, velho Ai, eu saí correndo As meninas já pulou nos lugares Eu nunca vi longe foi isso Cinquentão Cinquentão, Dani? Vai ser aquela hora de se jogar no carro Oh! Boa Eu peguei cento e vinte E o vinte daí pra ela E eu peguei na piscina Boa E você? E setenta Setenta? Setenta é bom Claro E você? Sei na árvore Sei na árvore? Cento e vinte Cento e vinte Cento e vinte Onde você achou esse daí? Esse aqui lá na ponta Do... Na pedra? Não, no... Olha isso aqui Elevador Ah, entendi E esse aqui é a hora que você jogou ali Ah, boa E você é mãe? E você é mãe? Cento e vinte É, foi aonde que eu falei, né? Foi aonde que eu falei Que você ia esconder, né? Eu falei, mãe, ó Eu vou colocar ali Você pega, tá bom? Isso E você? E você? Ah, já vindo Tendo lá e embora E você? Trezentão Trezentos? Cinquenta na hora que tu jogou do carro Caramba Eu acho que ela foi o que mais ganhou dinheiro, né? Boa Só que você vai ter que pular no Godzilla Se não, é injusto, né? A Nath pegou e pulou Se fosse eu, eu devolveria Porque eu não vou Você não vai no Godzilla? Eu dou até tudo o meu dinheiro Se mandar ele lá Gente, vocês gostaram desse vídeo? Sim Aê, rapaziada Ô, Andri, quanto você ganhou? Cento e setenta e mais cinquenta Dizendo e vinte Ah Muito melhor que o desafio do Renato, não é? Sim Tô falando, rapaziada E é isso Eu vou deixando esse vídeo por aqui Se você gostou, deixa o like E agora a mocinha vai pular no final do vídeo Vambora Obrigado, gente Tá preparada? Vamos lá, então Vamos ver Mano, dá muito medo isso aí Muito, muito, muito Foi, foi, foi Fecha o braço Foi Nossa, foi Foi Gostou? Foi, foi, foi Foi, foi, foi Tá fora Nossa, que eu sou eu e ti Ó, que vai É É isso, rapaziada Se você gostou desse vídeo Deixa muito like Valeu, falou E fui Tchau 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 Tchau